Faz uma geleia de pimenta? Bora fazer! Primeira coisa é que a geleia de pimenta é feita com uma base, que normalmente é maçã ou abacaxi. Eu vou fazer com a maçã porque ela é mais neutra. Tira a casca e a semente, depois corta em cubo e leva no processador pra bater. E não joga a casca fora, come! Eu vou deixar as quantidades certinhas na descrição, mas é fácil, no olhômetro já dá pra pegar também, se quiser. Eu coloquei no processador pra bater, até ficar desse jeitão aí, ó. Eu entro com açúcar, eu coloquei esse açúcar demerara porque tinha aqui, mas pode usar o açúcar normal, até derrete mais rápido. E também vai deixar sua geleia mais clarinha. Enquanto tava ali no fogo a geleia de maçã, eu fui cortando a pimenta. Três pimentas, dedo de moça. Tem ela desse jeito aí, mas se quiser fazer bem picadinho, pode fazer também, não tem problema, vai dar certo. Lembra de mexer ela de vez em quando, até ela ficar desse jeito aí, ó. Não esquece que quando ela gelar, ela vai ficar mais grossa. Aí é só tirar e colocar no potinho higienizado. E se vocês quiserem que eu faça um hambúrguer com essa geleia, deixa aí nos comentários. Valeu, falou e é nóis, tamo junto.